A gente vê que a gente vem passando, tem cinco anos de seca, né? Que a gente não produz, não temos produção, né? A gente tem essa dificuldade porque o agricultor vive da agricultura e da pecuária, né? Esse projeto que a gente está fazendo aqui em Sergipe, ele traz no seu íntimo, vamos dizer assim, um grande desafio. É a gente mudar essa leitura que a gente tem de que o povo do semiárido é um povo sofrido, pobre, coitado. Eu não trouxe cidade nenhuma por esses pés de árvore maravilhosos aqui. Esse é gostoso, é um alívio, um apuro. A gente respira, mas é estudia ouvindo o canto dos pássaros. O pessoal com a caatinga tem uma relação muito íntima, sobretudo aqui nesse assentamento, que é possível ver que ainda existe uma caatinga ainda muito bem preservada. Mesmo sendo a caatinga uma vegetação mais rala, é importante que você mantenha cobertura vegetal para a preservação desse solo. Então, o projeto vai estimular práticas em que você possa ter tanto uma cobertura vegetal quanto uma produção desse pequeno agricultor para a sua subsistência e também para a produção, para a venda de alimentos. Os solos são solos frágeis, não solos pobres, mas frágeis do ponto de vista físico e sujeito à erosão, ao desgaste, à degradação. Então, essas pessoas, às vezes, não tendo outras atividades a não ser explorar os recursos naturais do meio delas, no caso, o solo, a própria retação para a produção de lenha, solo para a produção, às vezes, de telha, de construção de casas. Então, elas acabam sem conhecimento de como funciona a natureza, desgastando e degradando a natureza. Então, esse projeto, ele com certeza vai nos dar a possibilidade de se capacitar tecnicamente, de conhecer outras experiências, outros agricultores e ajudar a gente no planejamento. Esse projeto, ele traz para a gente essa expectativa de juntar todo mundo que tem uma ligação direta com a Caatinga, que somos nós da assistência técnica, são os nossos agricultores e os órgãos ambientais para falar a mesma língua e, juntos, superar essa dificuldade que é fazer com que nosso povo sobreviva à seca e contribuir para que a nossa Caatinga continue em pé e se recuperando cada vez mais. Então, se eu puder resumir, eu espero que esse projeto coloque no semiárido a noção clara de proteção e produção de alimentos, onde o agricultor é o grande agente da transformação de uma maior proteção ambiental e onde o meio ambiente vai ser o grande agente de uma maior produtividade e uma orgânica de produção local. Oh mamãe, me bote a benção que hoje eu fui batizado Quem me batizou foi o Ioiô e o Cristo me consagrou Zé Predir me apresentou por nome de namorado Zé Predir me apresentou por nome de namorado Na lagoa da Rendeira só passo lá na carreira Hoje a gente vê o que tem aí, falta de tanta floresta aí no Brasil e no mundo E hoje há uma relação muito boa que a gente, que a gente pensa e que a gente faz é estar sempre preservando a Caatinga, né? A gente tem os nossos lotes e a gente só usa a área onde você vai plantar alguma escultura, Mas hoje aqui no assentamento 90% dos lotes ainda estão cobertos de Caatinga Pra ser sincero, eu nem acreditava mais que há quatro anos que a gente vem lutando pelo projeto de recuperação das áreas, pelo projeto de sustentabilidade dentro das nossas áreas de reserva pra construir isso junto com as famílias, com as pessoas Porque nós vimos há tempos atrás, há muito tempo, que a Caatinga não só simplesmente para ter ela e dizer que tem, mas tem que ela servir como sustentabilidade pro grupo de pessoas, pra aquela comunidade O PNUD reconfirma seu compromisso para apoiar a construir economias e sociedades mais inclusivas e prósperas E que o planeta pode ser protegido contra os piores efeitos da mudança climática e outras formas de degradação ambiental Tenho grandes expectativas em relação a esse projeto e mais do que isso Eu espero que a gente possa, na medida que for apresentado os resultados, vamos criar essa cooperação para estender os Estados de sermentes Que nem gavião, cacará, quando vê, ó, sai queimada, sai voando, vem cantando, cacará